O IBGE divulgou hoje o índice que mede a atividade da indústria brasileira e o resultado para o mês de julho foi positivo. Para vencer a crise, essa indústria apostou em novos produtos, lançou sete só este ano e vê o consumidor mais animado. O consumo tem aumentado sim, discretamente, mas a gente já percebe isso. O consumidor, além de consumir mais, quer consumir coisas novas, coisas diferentes. Com o aumento do consumo, os fabricantes de alimentos incrementaram a produção. Em julho, a alta foi de 2,2%. O setor alimentício foi o que mais influenciou o crescimento da indústria em geral. 0,8% em relação a junho e 2,5% na comparação com o mesmo mês do ano passado. A indústria teve o quarto resultado positivo seguido. No mês de julho, foi o melhor desempenho desde 2014. Neste ano, o setor tem até agora um crescimento de 0,8%. O quadro geral ainda é um quadro de crescimento muito baixo, de dinamismo fraco, corroborando aquilo que se espera para 2017, que é uma etapa de recuperação muito lenta. Mas o dado especificamente de julho veio dentre os melhores de 2017. Numa rede social, o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, disse que o crescimento ficou acima do esperado, mostrando uma trajetória de forte recuperação. E segundo ele, se trata de uma recuperação sustentável.